Olá, queridos rapazes do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes que me inspiram. Não são filmes cristãos nem românticos, mas são filmes que eu amo muito, muito e muito. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha os links das minhas redes sociais. Blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Filme número 1, O Fabuloso Destino de Amélie Polan. Ai, é um filme tão puro, ele é um filme tão menininha, ele é um filme tão... Pra quem gosta de vintage, pra quem gosta de filme de época, pra quem gosta de França, é um filme maravilhoso, você vai amar muito. Esse filme é minha cara, gente. Pensa em um filme que eu fiquei assistindo, tipo, não pisquei um minuto. Ele é lindo. Filme número 2, As Aventuras de... Filme número 2, As Aventuras de Pi. Esse filme, ele não é considerado cristão, porém, mostra a história de um menino que ele sofre um naufrágio no meio do mar e ele fica dentro de um barquinho, só ele e um tigre. E, tipo, o tigre tá querendo matar ele. E esse rapaz, ele consegue domar esse tigre, ele consegue virar amigo desse tigre. E ele tem experiências com Deus também. Gente, é muito maravilhoso. Filme número 3, Em Busca da Felicidade. Sim, é um filme muito conhecido, mas eu amo esse filme porque muitas vezes ele me serviu de inspiração pra muitas coisas, sabe? Quando eu tava lutando por algumas coisas, é incrível, mas às vezes eu me lembrava desse filme e esse filme me dava força pra não desistir. Por exemplo, quando eu estava lutando pra entrar na faculdade. Eu fiz um semestre, mas eu consegui entrar, eu consegui a bolsa. Eu parei, mas eu consegui. E um dos filmes que mais me inspirou, enquanto eu estava ali lutando pra conseguir a bolsa, lutando pra... é muita burocracia, sabe? Você ganhar uma bolsa, assim, do Fies, por exemplo. Aqui no Brasil tem bolsa, amém? Legal. Mas é muita burocracia. E eles fazem de tudo pra você desistir. Então, eu não desisti e uma das minhas maiores inspirações foi esse filme. Eu lembrava desse filme e é aí que eu lutava mesmo. Então, é um filme que realmente trouxe muita utilidade, muita força pra minha vida e vai trazer pra tua vida também. Filme número 4, A Menina que Roubava Livros. É muito lindo esse filme. No tempo da Segunda Guerra Mundial, houve-se um tempo na guerra que alguns livros específicos eram proibidos e eles foram todos queimados, mas ela era uma menina muito ousada, era uma menina muito curiosa e ela simplesmente amava ler livros, ela amava ter conhecimento, era uma criança. E ela simplesmente fazia coisas mirabolantes pra conseguir os livros. É um filme muito inspirador, é um filme muito puro, sabe? É um filme cheio de amor, vale muito a pena assistir, é incrível, é maravilhoso. Número 5, A Vida é Bela. É, gente, eu gosto de filmes de época, eu gosto de filmes, assim, que falam muito sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, que tem muitas histórias em meio à guerra. Eu acredito que são as histórias mais inspiradoras, as mais fortes, as mais marcantes, assim. E A Vida é Bela. Ele é bem conhecido, esse filme, mas me marcou muito, que mostra a história de um pai que, em meio à guerra, ele não deixava o filho dele desistir, ele não deixava o filho dele perder a fé, perder a vontade de viver, e ele, em tudo, ele mostrava pro filho dele como a vida pode ser bela em meio à guerra, em meio à fome, em meio à destruição, em meio à tristeza. É, esse filme é maravilhoso, você precisa assistir. Número 6, também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, também tem a ver com o tempo do nazismo, que é o Diário de Anne Frank. É maravilhoso, é uma menina cheia de fé, cheia de vida. Inclusive, eu me inspiro muito nessa menina, porque ela tinha um diário como eu, e ali ela escrevia todos os dias a vida dela, e o filme é um filme baseado em fatos reais. Eu sou muito observadora, eu vejo Deus, assim, em tudo, eu vejo Deus nos detalhes, assim, até em filmes seculares, eu consigo encontrar Deus. E é um filme muito inspirador, é um filme maravilhoso. E um dia falaram pra ela, você ainda será conhecida no mundo inteiro, então, isso é muito forte. Tipo, ela morreu e ela não usufruiu da fama, mas ela recebeu uma profecia de que ela seria conhecida no mundo inteiro, e que a vida dela viraria inspiração pra muitas pessoas. Gente, é maravilhoso. E filme número 7, Quem Quer Ser Um Milionário, é um filme muito inspirador, gente. Mostra a história de um menino, que ele foi participar de um jogo, que ele ia ganhar um milhão, que não era alfabetizado, ele não era uma pessoa que estudou em boas escolas, mas, simplesmente, todas as perguntas que caíram pra ele tinham a ver com algum momento da vida dele, algum sofrimento da vida dele. Gente, é muito forte esse filme. É maravilhoso, é inspirador. Assistam, que vai mudar muito a vida de vocês. Sim, tudo que eu falo pra vocês é pra mudar a vida mesmo, é pra ser útil, ok? Então, até filme, até filme, pode, sim, trazer muita diferença pra tua vida. Então, é isso, gente. São esses filmes inspiradores. E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos à paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.